Esse é meu rindo Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Nesse cenário lindo, afrodisíaco, emocionante da Bahia de Guanabara Já começando com Valmir Moratelli Mas, dizemos que estamos nesse cenário Porque gente carioca crê no Rio de Janeiro feliz No Rio de Janeiro sem assaltos No Rio de Janeiro com toda a energia da nossa paz Valmir Moratelli, Cida Moraes teve lá Um grande jornalista Gente carioca hoje invade diálogo para santos cegos De Valmir Moratelli Gente, estamos de volta aqui Gente carioca invadindo novamente aqui Essa pessoa maravilhosa Que quando escreve brilha, bomba A livraria está bombando Eu gostei do título Diálogo Santos cegos Contos na era fake news A gente brinca um pouco com essa questão da fama, né Cida Hoje em dia todo mundo quer ser famoso E é muito fácil ser famoso Todo mundo está buscando um pouco dessa vaidade exacerbada Que existe nas redes sociais É clique, clique Clique, clique, clique Todo mundo quer dar like em tudo, né Então são histórias baseadas às vezes em famosos e às vezes a ficção Mistura um pouco E espero que vocês gostem todas as livrarias do país Com certeza, porque essa história de fama é uma coisa efêmera, né E fake news, você acaba, pode até virar uma notícia, não pode? Hoje em dia, inclusive, fake news é o termo do momento, né O termo de 2018 Nunca se produziu tanta notícia falsa quanto em 2018 Então é difícil fazer ficção hoje em dia competindo com as fake news Quando você tenta colocar, pra quem não sabe, fake news, né Notícias falsas e colocadas como se fossem verdade Compartilhadas aí, exaustão nas redes sociais e tal Então quando a gente faz ficção, a gente está disputando espaço com essas pessoas Que produzem esse tipo de notícia É isso Bem, gente, vocês querem ficar informada? Vamos pegar o livro aqui Vamos pegar Ó, ó, dá uma olhadinha no livro, ó E olha, Valmir Moratelli, tá com vocês Ele, posso te garantir que vai ser uma leitura gostosa Porque eu já li o primeiro dele, entendeu? Aliás, o nome do primeiro? Eu rio, turcas E turcas e, ah, repetir, vai lembrar É verdade, você veio, é verdade Prestigio, aqui há três anos a gente lançou um livro Que falava um pouco sobre os 450 anos do Rio Então a gente falava sobre os bairros cariocas Enfim E agora aqui, ó Pra vocês falarem um pouco sobre vaidades do mundo moderno Gente, carioca sempre invadindo a sua casa Com o que é de melhor nessa cidade maravilhosa Vem com a gente, não troca de canal não E canal Seus da Nerd Tchau Beijo Obrigado, querida Obrigada, obrigada Obrigada a você Menina, que sucesso, hein? É verdade, já há muito tempo aqui de Brasil 20 anos Já tem o sotaque da trinha Claro, claro, portuguesa Eu também sou Ah, é? Mas quer dizer, origem, né? Entendi de família, né? Que legal, é uma área muito bonita de Portugal Eu sei Me conta aqui, agora vamos falar um pouquinho, Maria João Do que que tá acontecendo na tua vida hoje Então, eu não posso desvendar o projeto que eu tô fazendo no Brasil Mas em breve eu vou poder É um projeto que eu tô já filmando E em breve eu vou poder contar e falar Mas eu sempre tenho essa ligação com o Brasil já há 20 anos Vários projetos, várias novelas Agora eu tô fazendo uma série E é um projeto muito bacana Em breve eu vou poder falar, vou poder contar tudo Mas agora eu não posso ainda Mas não tem problema Mas só pelo fato de ter a imagem dela aqui no nosso programa Já bomba, tá, querida? Eu adoro morar, assim, já faz parte da minha vida Eu passo tanto tempo no Brasil quanto em Portugal E eu amo, assim, são os dois países do meu coração Que bom, né? Então, o idioma já é a semelhante, né? Tem essa ligação entre a gente sempre, né? Desde sempre, claro E sempre haverá essa relação de irmandade Eu acho que os brasileiros também adoram Portugal Eu adoro E a gente adora o Brasil Então tá... Amo Portugal Amo, amo Agora tem muito brasileiro vivendo lá, né? Tem muito brasileiro lá agora Bom, obrigada Obrigada e eu Gente Carioca, levando pra vocês o que há de melhor Cida Moraes, diretamente de Botafogo Para o Gente Carioca É contigo, Resc? Jacaré Paguá Esse é meu bem